Olá, muito bom dia para você que a partir de agora acompanha o Ouro Fino em Campo ao vivo, direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. Hoje a gente vai dar dicas no programa para preparar as novilhas para a estação de monta. Quem responde as minhas e as suas dúvidas é o veterinário Bruno Freitas, que está aqui hoje. Bom dia, Bruno. Obrigada pela presença. Bom dia, Juliana. E bom dia a todos que nos assistem. Bom, você pode participar dessa prosa. Mande sua pergunta no WhatsApp 16 981818687 ou então ligue no 0800 941 2000. Olha só, a estação de monta atrasou em alguns estados brasileiros, como Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por causa das chuvas. O produtor evita levar o animal para o curral, para a mangueira, para não ter acidentes. Então, já que estamos nesse cenário, Bruno, o que o produtor que está nos assistindo deve ter em mente na hora de cuidar ali da novilha? Juliana, a palavra nesse momento é a segurança. Então, desde as instalações que devem estar bem adequadas e em funcionalidade correta, justamente para prevenir esses acidentes, tanto com os animais quanto com os colaboradores das fazendas, das propriedades. E com relação à sanidade, à nutrição, tem que ter algum cuidado nesse momento? Claro, Juliana. A sanidade e a nutrição, ambas são muito importantes para a novilha, para a preparação da novilha para a sua estação de monta, né? Então, essa preparação deve vir com o tempo para ela chegar bem preparada na estação de monta. Bom, já é hora de falar da próxima estação de monta que vai acontecer no segundo semestre, né? A estação de monta 2016, 2017. Esse já é o momento de preparar as novilhas? Exatamente, Juliana. Essa preparação, como eu disse, ela deve vir com o tempo. São várias engrenagens que complementam essa ativação da reprodução da novilha. Tudo isso é muito importante e quanto antes o pecuarista, o produtor, começar essa preparação, melhores serão os resultados. E também tem que ficar de olho no calendário sanitário, nutricional aí que você comentou, né? Exatamente, Juliana. É importantíssimo seguir corretamente o calendário sanitário de vermifugação e vacinação desses animais e também possuir uma nutrição correta para que elas ciclem e, consequentemente, esse eixo seja ativado da reprodução. O produtor tem que levar em conta que uma novilha saudável, ela vai estar apta para emprenhar, né? Exatamente, Juliana. É fundamental ela estar saudável e bem desenvolvida para que esse processo possa ocorrer. E, Bruno, como que uma novilha, de fato, está apta, está pronta para emprenhar? Juliana, boa pergunta. Há uma, lógico, isso depende muito da raça do animal. Mas, falando, por exemplo, no gado Nelore, numa novilha Nelore, a média é aproximadamente 20, 24 meses. Ela começa a ciclar e, então, aí nesse momento ela atinge a puberdade e pode estar rápida a emprenhar. Mas, naturalmente, ela vai ciclar aí com qual idade, mais ou menos? Então, Juliana, exatamente. Tudo isso depende de uma série de fatores, desde a base genética até a nutrição, sanidade. Mas, em média, por volta dos 20 aos 24 meses, aí ela cicla e pode emprenhar a primeira vez. Então, ela vai estar apta um pouquinho antes, né? E há disponível aí uma técnica para antecipar essa ciclicidade, que é chamada indução de puberdade. Eu queria que você comentasse sobre isso. Exatamente. A indução de puberdade pode ser utilizada, sim, para melhorar esses índices, antecipar a ciclicidade dessas novilhas. Obedecendo, claro, a genética de qualidade e a nutrição, essa biotecnologia reprodutiva pode, sim, ser utilizada para ajudar o produtor a incrementar os índices das novilhas. A gente já vai falar mais sobre essa técnica, porque tem recadinho vindo aí no WhatsApp. Vamos colocar um na tela. Alá, Marcos de Goiás, parabéns pelo programa. Obrigada, Marcos. Continue assistindo o nosso Ouro Fino em Campo. Tem mais uma. O programa é top. Marcilene de Campo Grande, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nosso programa tem audiência em todos os cantos do país. Isso é bom, né, Bruno? Muito bom, Juliana. Alcançando aí todas as regiões. Bom, então vamos voltar na questão da indução de puberdade. Como que funciona o protocolo? Juliana, os protocolos de indução de puberdade ou ciclicidade, eles funcionam, eles são bem simples. E basicamente eles precisam de uma fonte de progesterona, que nesse caso o sincrogeste dispositivo ou injetável. E também, após essa fonte de progesterona, uma fonte de estrógeno, que aí pode ser utilizado sincro-CP ou sincro-Diol nesse momento, fazendo com que a ciclicidade seja aumentada e essas novilhas entrem melhores na IATF. Muito bem. Então, a gente tem protocolos aí reprodutivos que são fundamentais nessa hora, né? Exatamente, Juliana. Então, com a indução de ciclicidade, ela é prévia à IATF. Esses índices você consegue mais novilhas ciclando, você aumenta a quantidade de novilhas disponíveis para utilizar a técnica de IATF. Ok, participe do bate-papo, mande sua pergunta no WhatsApp 16 981818687 ou então ligue no 0800 941 2000, mande um recadinho, mande uma pergunta, participe do Orofino em Campo, que ele é feito para você. Bruno, vamos até o outro lado do estúdio, porque a Orofino Saúde Animal tem uma linha de reprodução que é usada aí no protocolo para indução de puberdade, né? Sim, exatamente, Juliana. Além da indução de puberdade, a Orofino possui a linha completa também para os protocolos de IATF que podem e devem ser utilizados em novilhas. Pensando na indução de ciclicidade, como eu disse, a fonte de progesterona ou o sincrogeste dispositivo ou o sincrogeste injetável. Também após vamos precisar do estrógeno, então ou o sincro-CP ou o sincro-Diol para ser usado no protocolo de indução de ciclicidade. Você comentou comigo antes de começar o programa que tem pesquisas aí em andamento com o sincrogeste, né? Isso, o sincrogeste injetável para ser utilizado também na indução de puberdade. E os resultados já têm sido positivos? Aí eu sei que as pesquisas não terminaram ainda. Tem alguns grupos de pesquisa de universidades trabalhando e resultados em campo muito interessantes que nos deixam felizes com essa utilização do sincrogeste injetável na indução de ciclicidade. Ok, a gente vai agora exibir uma reportagem, mas antes eu quero que você que está nos assistindo participe do programa. Eu vou repetir mais uma vez os contatos. WhatsApp 16 981818687 ou então ligue no 0800 941 2000. Aproveite a participação do Bruno que vai responder a sua pergunta. E a técnica de indução de puberdade ou ciclicidade tem sido usada com frequência em fazendas de corte dentro e fora do Brasil. Na Bolívia, nossa equipe de reportagem conferiu o manejo realizado na fazenda Sunsas, que consegue antecipar a ciclicidade das novilhas nelores para 14 meses de idade. Na pecuária de corte, ter animais precoces significa maior produtividade. Quanto mais cedo as novilhas emprenharem, mais bezerros vão estar à disposição da fazenda para ganharem peso. Só que conseguir isso nem sempre foi tarefa fácil. As novilhas ebuínas, como as nelores, entram no cio um pouco mais tarde em relação às fêmeas taurinas, que alcançam a maturidade sexual próximo dos 12 meses em média e peso de 300 quilos. Já a zebuína está pronta para reproduzir entre os 20 e 24 meses. A alternativa para encurtar o período é a técnica de indução de puberdade. A fazenda Sunsas, na Bolívia, utiliza um protocolo hormonal. O primeiro grande benefício é a concentração de cio das novilhas nelores. É uma técnica que veio muito a calhar, principalmente para mim, concentrar meu cio das novilhas o mais cedo possível. Onde que eu uso a progesterona? Eu faço um desafio aos 14 meses, emprenho aos 14 meses e eu já identifiquei geneticamente qual é a precoce. No entório de dois anos, aí eu faço a indução de cio, porque aí eu quero ter o máximo de terneiro. O protocolo consiste na utilização de uma fonte de progesterona durante 10 dias. Depois, o dispositivo intravaginal é retirado da fêmea. Em seguida, é aplicada uma dose de estrógeno. Após 21 dias, essas fêmeas são avaliadas para verificar se elas responderam ao tratamento. O que isso favorece? Favorece a fazenda, num primeiro sentido, porque você incrementa o número de animais disponíveis dentro do plantel que vão servir para a IATF ou que vão servir para a reprodução. Então, você vai trabalhar a sua melhor base genética, por exemplo, que são as novilhas, e vai ter um número maior dessas novilhas em reprodução dentro da sua fazenda. Os resultados com o uso da técnica de indução de puberdade animam o administrador da fazenda Sunsas. E não poderia ser diferente. O trabalho garante mais novilhas aptas para serem inseminadas no início da estação de monta. Retorno econômico garantido ao produtor. Em relação ao custo-benefício, ela é favorável numa medida que eu tenho mais terneiro. Se eu tenho mais produção, mais terneiro, e terneiros bons, e ela só o fato disso aí já me paga. Olha aí, Bruno. A fazenda Sunsas antecipou para 14 meses a ciclicidade. E isso é fantástico na pecuária. Juliana, com certeza. Principalmente para o gado Nelore, algumas propriedades do Brasil têm antecipado essa puberdade. Consequentemente, as novilhas conseguem Nelore, conseguem emprenhar por volta dos 14, 16 meses. Isso aí é muito vantajoso, lógico. Desde que realizado de uma maneira correta, mas pode ser muito vantajoso para o produtor. Então, com isso aumenta a vida fértil aí do animal. Isso, Juliana. Porque você antecipa praticamente um ano. Ela vai começar a produzir praticamente um ano antes para você. Então, isso é muito interessante. É uma estratégia ser estudada para ser utilizada nas propriedades. E a gente viu na reportagem também que, então, há diferença no cilta do taurino, da vaca taurina para a vaca zebuína, né? Basicamente, isso, o animal Nelore tem uma tendência genética a ser um pouco mais tardio em comparação ao animal taurino. Logicamente, isso com a seleção genética pode ser corrigido. Então, o primeiro fator aí e fundamental para essa novilha emprenhar mais cedo, por exemplo, é a base genética. Isso faz muita diferença, tanto é que percebemos aí que os animais taurinos, eles podem entrar no cil antes do que o Nelore, por exemplo. Lógico, isso também tem um fator nutricional muito importante. É, mas é uma questão genética mesmo, então. Isso, basicamente genética aliada à nutrição. Ok. O protocolo de indução de puberdade, ele funciona também para gado de leite? Juliana, funciona sim. O protocolo para indução de ciclicidade ou puberdade pode ser utilizado tanto em animais de leite, quanto em animais, em novilhas de leite, quanto em novilhas de corte também. Ele funciona perfeitamente. Ok, Bruno. Bom, tem recadinho aí vindo do WhatsApp, vamos colocar na tela. Gosto muito do programa, Charles de Minas Gerais. Charles, muito obrigada. Ah, que bom que você gosta de acompanhar, se interessa pelos nossos assuntos. Esse é o objetivo do Ouro Finicampo. Bom, vamos então responder agora as perguntas dos telespectadores, Bruno. Primeira delas, o que eu preciso para adiantar o primeiro CIO? Quem pergunta é Lucas, de Rio Verde, Goiás. Obrigada, Lucas. Pergunta muito interessante, Juliana. Como eu disse, todos esses fatores são partes dessa engrenagem que é a ativação da reprodução da novilha. Então, base genética, obedecer os calendários sanitários de vacinação, de vermifugação, nutrição adequada, tudo isso vai proporcionar um bom desenvolvimento da novilha e aí, consequentemente, ela pode adiantar a secricidade, o CIO dela. Então, são vários fatores e, claro, a utilização dos protocolos também para ajudar nessa engrenagem. Ok, respondido então para o Lucas, de Rio Verde, Goiás. Próxima dúvida vem lá de Palmas, Tocantins. O José, tem alguma diferença no protocolo de IATF de novilha para vaca? Porque ele não está perguntando da indução de ciclicidade, mas quer saber da IATF, que é a técnica mais usada aí no país, né? Claro. Juliana, a IATF pode ser utilizada em vacas e em novilhas. Basicamente, o protocolo é muito semelhante. Só existe uma pequena diferença na fonte de progesterona, no dispositivo. E, claro, José, com certeza o consultor técnico da Orofino da sua região vai poder aí te esclarecer e montar o protocolo para o seu tipo de gado, para a sua fazenda especificamente. É, e vale lembrar, né, Bruno, que a equipe da Orofino está espalhada por todo o Brasil. Tem um técnico capacitado em cada lugarzinho aqui do nosso Brasilzão, né? Com certeza. Então, em qualquer... Claro, a Orofino, ela possui protocolo completo da linha hormonal para os protocolos, tanto de indução de ciclicidade, quanto de IATF. E isso aliado ao fato dos nossos consultores técnicos estarem espalhados pelo Brasil e serem capacitados, então eles podem, com certeza, solucionar as dúvidas e auxiliar aí nessa estratégia reprodutiva da fazenda. Para saber qual é o profissional da Orofino mais próximo aí da sua fazenda, ligue no 0800-941-2000. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui no Orofino em Campo. Obrigado, Juliana. E obrigado a todos. Ok, até a próxima. Bom, e muito obrigada a você que participou do Orofino em Campo de hoje e acompanhou todo esse bate-papo que a gente teve sobre preparação de novilhas para a estação de monta. Mais informações sobre as soluções da Orofino Saúde Animal, acesse www.ourofinosaudeanimal.com Muito obrigada pela companhia e eu te vejo domingo, às 9h30 da manhã, hora de Brasília. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho